Música Muito boa tarde. A difícil arte de educar. São João Bosco, Dom Bosco, como é mais conhecido, tirou do coração as leis essenciais para educar os jovens. E a escola como um espaço que não perde tempo em grandes definições abstratas entre o ensinar e educar. As escolas salesianas, Dom Bosco, inspirou-se num grande patrono e mestre, São Francisco de Sales, apostam na arte de revelar aos jovens a grande festa da vida. Os tempos vão mudando, mas a alma humana continua essencialmente com as mesmas referências. Desde o início dos tempos, mestres, professores e alunos que vivem num empenhamento comum para que aquilo que é a vida não fuja à realidade, mas é em frente e não se limita a aceitá-la de uma forma estática e imutável. Querer mudar o mundo não é uma utopia, é ensaiar continuamente os desafios da mudança. É antes de tudo uma escola onde se aprende, participa e comunica. A CIDADE NO BRASIL 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 É extremamente importante para mim ter os meus filhos nesta escola, porque é uma escola que os ampara, é uma escola que os ajuda no seu crescimento, na sua maturação, no seu desenvolvimento enquanto pessoas. E o ensino é extremamente importante, eu sinto na evolução que eles têm vindo a ter, por terem mudado de outras escolas para a escola salzeira. O facto de morarmos em Manique, o facto de estarmos integrados nesta localidade, o facto de sentir que os meus filhos têm um contributo nesta escola também, é extremamente importante. O facto de morarmos em Manique é uma forma de nos entendermos em primeiro lugar a nós próprios, como pessoas que somos, em todas as nossas dimensões. Depois entender as nossas relações com os outros, com o mundo, com a natureza. E especificamente isto que estamos a trabalhar neste momento, nesta segunda unidade letiva, é uma forma de entender o surgimento das grandes religiões notaístas, das religiões abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Eu acho que estas aulas servem para nós aprendermos cada vez mais, para nós sabermos mais da Bíblia, para aprendermos mais sobre Deus e Jesus. Aprendemos como é que as religiões do passado pensavam, porque é que eles pensavam essas coisas, porque é que nós estamos aqui, como é que os nossos pensamentos agora viviam e conhecemos melhor os outros. Eu acho que esta aula serve para nós nos entendermos melhor, respeitarmos-nos, pronto, uns aos outros e perceber como é que as religiões antigamente viviam, os seus costumes, as suas práticas. Ajuda-nos a perceber como funcionam as outras religiões e a respeitá-las. Ajuda-nos a perceber como funcionam as outras religiões e a respeitá-las. Ajuda-nos a perceber como funcionam as outras religiões e a respeitá-las. Ajuda-nos a perceber como funcionam as outras religiões e a respeitá-las. O que é isso? 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 Não só pelos tipos correm, é um projeto que já dura há 4, 5, 6 anos, portanto não é pela crise, mas é uma característica da Escola Salzena de Manique. Solidariedade, isto é, agir perante os alunos que são carenciados da Escola Salzena de Manique.